Hoje comemoramos a edição da Medida Provisória 990, instrumento mandatório após a aprovação da Lei Aldir Blanc, garantindo o crédito dos 3 bilhões, que é o valor estabelecido pela lei, para ser repassado aos estados e municípios para a execução de auxílio às pessoas físicas, aos espaços culturais e às linhas de fomento estabelecidos na lei. Neste momento já está em curso a construção do decreto regulamentador junto ao Ministério do Turismo, a quem cabe fazer os repassos, já que a pasta de cultura está no Ministério do Turismo, para que se estabeleça o cronograma de desembolso, que esperamos seja muito celere e também a divisão de competências. Nesse sentido, os protagonistas serão os entes federados, que são os estados e municípios, e essa construção está sendo feita junto com os gestores dos estados, municípios e os conselhos de cultura. Tchau! 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 Tchau!